Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo de Ark aqui no canal, onde hoje eu vou estar falando de todas as notícias e novidades aí do nosso joguito Ark Survival Evolved nesses últimos tempos aí E que por sinal foram anunciadas várias coisas que eu não cheguei a falar aqui no canal, mas eu vou estar falando hoje Então se acomoda aí, eu tenho bastante novidade nesse vídeo Primeiramente, eu vou estar falando dos novos dinos que foram anunciados pra DLC do Ark Genesis O primeiro deles é o Magmasauro, que é basicamente um megalossauro de magma, como o próprio nome diz né Vocês já estão vendo o vídeo dele aí na tela agora Só não sabemos se ele dorme de dia e acorda de noite, mas eu acredito que não E além dele, também foi revelada a Bloodstalker, que é um insetão gigante que te puxa com teia Que parece com uma aranha, mas anda que nem caranguejo, vocês estão vendo aí Além desses dinos, foi revelado o bioma lunar, que vocês estão vendo ali na tela Tá bem bonito, mas isso não é tudo que eles revelaram Eles também mostraram uma rede de pesca que você joga na água e puxa junto de um peixe e um míssil Que você consegue ver onde ele tá indo pela arma Não sei se é teleguiado, aparentemente não, mas isso a gente vai ter que esperar pra ver Além disso, rolou entre os dias 19 de novembro e 6 de dezembro o evento do Peru Esse evento multiplicou Taming, Bridge e XP dos servers por duas vezes Fez com que os dinos spawnassem nessas coisas aí Adicionou uma série de itens e modes, que nem foi no evento de Halloween Mas eu não vou me aprofundar muito neles, até porque esse evento já passou né E além disso, o Dodorex retornou pro jogo como dino spawnável, sim Se você juntasse 400 wishbones, ele poderia ser spawnado e montado por um tempo limitado E também adicionou o Super Turk e que eram os perus que spawnavam pelo mapa e dropavam os wishbones pra você brincar nesse evento Eu infelizmente não pude trazer vídeo, mas tá aí tudo que rolou nele E por último, mas não menos importante, foi anunciado anteontem, no dia 17 de dezembro O Ark Winter Wonderland, o quarto evento de natal do jogo Embora seja o quinto natal que aconteceu desde o lançamento do jogo Eles já fizeram quatro eventos e vai ser basicamente a mesma coisa de todos os anos anteriores Vai ter dino nessas coisas aí Vai ter Raptor Noel distribuindo presente com carvão, misto ou touro, além de itens irados pra você sustentar Vai ter a Gatcha Claus, que nem teve no ano passado Eu fiz um vídeo de Ark Extinction mostrando ela, vou tá deixando aí no card Mas é uma Gatcha aí que fica dropando Gatcha Crystals Que ao ser coletado, pode dropar docinho de mudar a cor dos dinos Chapéu de Papai Noel e todos esses links que tão aparecendo na tela agora A maior novidade desse evento, pros anos anteriores É que dessa vez, vamos assistir Tibis, que são basicamente dinos bebês Eu vou mostrar isso melhor no vídeo de sábados, que se tudo der certo vai ser uma gameplay de Ark Extinction Então, fiquem atentos Elas podem ser dropadas dos presentes do Raptor Claus Então o vídeo foi esse, eu espero que todos vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like, porque isso me ajuda muito Me ajuda a saber se vocês estão gostando do meu conteúdo Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade relacionada à Ark E nenhum outro vídeo aqui do canal Eu tô postando vídeo dia sim, dia não Então sábado sai um vídeo novo aí pra vocês Dessa vez eu sei gameplay, então fiquem atentos Deixa um comentário falando o que você achou Que tipo de vídeo você quer que eu traga Curiosidades, séries jogando Qual de novo você quer que eu fale nos vídeos de segunda e terça Comenta porque isso me ajuda muito Então no mais é isso Até mais, valeu, falou e fui Tchau 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 Obrigado.